Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Marcelo Freixo, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, boa noite. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Bom, deputado, vamos falar do cenário político agora no Brasil. Nós tivemos aí durante muitas semanas manifestações favoráveis ao presidente Bolsonaro. Em várias delas ele esteve presente em Brasília, não é? De várias formas, com helicóptero, com cavalo a pé, com pandemia, sem pandemia, com máscara, sem máscara, enfim. E de repente nós começamos a ver manifestações contrárias ao presidente, também indo para as ruas. Já tivemos embates, já tivemos violência em algumas dessas manifestações, já houve problemas. Mas chama atenção que estão surgindo movimentos pró-democracia, contra o governo, contra o fascismo. Então a gente vê uma situação aí de divergência maior, de embates maiores, no momento que o Brasil enfrenta uma crise de saúde, da pandemia. O Brasil enfrenta uma crise econômica muito séria, até em consequência dessa pandemia. E convive com esses embates políticos. Como é que o senhor vê a evolução desse cenário? Com muita preocupação. Primeiro que nós não deveríamos estar debatendo, diante da pandemia, qualquer manifestação. Nem pró-governo, nem contra-governo, nem fascista, nem antifascista. A gente devia, nesse momento, todos nós, imprensa, sociedade, parlamentares, a gente devia estar debatendo quantidade de leitos. A gente devia estar debatendo as condições dos profissionais de saúde. A gente devia estar debatendo o fortalecimento do SUS. A gente devia estar debatendo assistência às famílias que perderam pessoas no coronavírus. É isso que a gente devia estar falando aqui. A gente devia estar falando sobre isso. A gente devia estar, aliás, há dois meses falando sobre isso. Mas não. Nós não temos ministro da saúde. Nós já somos o terceiro país em número de mortes. O segundo país em número de contaminados. Mais de 500 mil contaminados. Mais de 30 mil pessoas mortas. E a gente está falando de outras coisas. Então, eu vejo com muita preocupação tudo o que está acontecendo. Eu, particularmente, acho que não são manifestações pró-governo e antico-governo. O presidente jamais deveria estar participando de qualquer manifestação no momento onde o Brasil é um dos epicentros do coronavírus. É visto pelo mundo inteiro como um lugar de grande preocupação. Ele não devia estar estimulando. O presidente, quando ele vai num ato, ele se torna responsável pelo ato. Ele é o presidente da República. Mesmo que o ato não tenha sido organizado por ele, a partir do momento que ele vai no ato, ele se torna responsável por aquele ato. Foi sem máscara, cumprimentou as pessoas e estimulou. Esses atos que o presidente participou, por mais que, evidentemente, sejam atos de apoio ao seu governo, são atos, na verdade, que as convocações e as manifestações que estão nos cartazes falam do fim do Congresso Nacional, fechamento do Congresso, intervenção militar, fechamento do Supremo. Esta é a pauta que está em tudo quanto é cartaz e na convocação desses atos. Então, são atos que contrariam a Constituição brasileira. São atos de um perfil autoritário e fascista. E que fazem surgir atos antifascistas, antes aquilo que está proposto em ato que o presidente participa. Isso é, na verdade, uma grande tragédia. Porque nós não estamos num momento normal. Estamos num momento de pandemia. Estamos num momento onde as pessoas estão perdendo seus entes. Estamos num momento onde as pessoas não conseguem ter leitos, não conseguem ter respiradores. Nós temos um número absurdo de mortes, uma previsão dramática. Não era para a gente estar debatendo fascismo num momento de pandemia. E nem num momento nenhum. Porque nós superamos a ditadura civil militar, fizemos uma Constituição de 88, precisamos resgatar isso. Essa é uma pauta completamente fora do tempo. E num momento de pandemia, agrava muito a situação do Brasil. Agora, deputado, o presidente Bolsonaro, em vários momentos, deixou evidente que ele tem uma preocupação muito grande dele ser alvo de algum golpe. Ele questionou muito ações do Supremo e há juristas que também questionam determinadas operações, como aquela que foi registrada contra a fake news, que coincidiu de ser contra apoiadores do presidente, blogs favoráveis a ele. Então, se criou um ambiente no Brasil como se estivesse havendo uma organização pró-golpe. E, ao mesmo tempo, o presidente disse que ele não poderia dar golpe porque ele está no governo. Então, a gente vê que ganha força essa versão de golpe para todo lado. E, repito, no momento dos mais difíceis que o país já enfrentou, né? Você tem toda a razão. Acho que nesse momento a gente devia estar debatendo o fortalecimento da democracia para servir melhor as pessoas. O presidente Bolsonaro, ele sempre foi um entusiasta da ditadura civil militar. Isso não é uma acusação que eu estou fazendo. Isso é uma constatação. Ele sempre defendeu a ditadura civil militar em diversas entrevistas. E ele também, nesse sentido, ele nunca enganou ninguém. Ele foi eleito dizendo essas coisas, defendendo torturadores, usando camisa com retrato do Garrasta Azul Médici. Ele sempre foi isso. E foi eleito assim. E eu respeito a eleição. Mas o presidente eleito tem que respeitar a Constituição. E é assim a regra do jogo. E ele não tem feito isso. Participando de atos que pregam intervenção militar e fechamento do Congresso. Esse debaixo do golpe não faz sentido a não ser pelos atos que o presidente participa. A ação do Supremo é uma ação legal. É uma ação atípica? É. Mas é atípico ter um ministro da Educação que xinga ministros do Supremo. Também é atípico. É atípico ter um presidente que vai de cavalo para uma manifestação em tempos de pandemia. Então, isso também é atípico. A decisão do ministro Alexandre Moraes é completamente legal, baseada no regimento interno do Supremo, que tem valor de lei. Então, é um inquérito, não é um processo. Então, há uma tranquilidade jurídica nesse sentido. Investigar fake news é um dever. Investigar fake news não é promover censura. Até porque robôs não representam liberdade de expressão. É disso que a gente está falando. Sobre liberdade de expressão, sobre direito de manifestação, o presidente não é um bom exemplo. Mantou jornalistas calarem a boca. Houve agressão física a jornalistas em manifestações que o presidente estava presente e ele não se manifestou sobre isso. Há uma sistemática crítica e acusação do presidente sobre veículos de comunicação. Então, é evidente que fake news tem que ser investigado, assim como calúnia, assim como mentira e outras coisas previstas no Código. E fake news, claro que é uma ameaça à democracia, porque ela interfere no resultado das eleições. Então, tem que ser investigado a fake news, tem que ser investigado dentro da lei. Isso nada tem a ver com o golpe. O presidente ganhou a eleição, ele tem que governar. Ele tem que governar no momento de pandemia. Coisa que ele não consegue fazer porque ele sequer reconhece a pandemia. Ele chamou de gripezinha. Ele não consegue ter uma medida econômica que viabilize a vida das pessoas no pós-pandemia, nem durante a pandemia. Ele queria pagar 200 reais de renda básica, se não fosse o Congresso, colocar para 500 e depois negociar com o governo 600. Então, a gente vive uma crise de saúde econômica, ao mesmo tempo não tem como separar, muito grave. O presidente se mostra muito despreparado e tenta, de alguma maneira, fazer um debate de golpe que não existe, a não ser na cabeça de quem defende a ditadura. Como, por exemplo, seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, disse abertamente que o Brasil poderia ter um AI-5, falou isso em outro momento, e agora, recentemente, disse que a questão da ruptura é uma questão de tempo. Quem diz isso é o filho do presidente. Então, a ideia de golpe circula apenas na cabeça de quem está no governo que ganhou a eleição, só que não consegue governar por falta de competência. Agora, e todos esses movimentos que estão surgindo, por exemplo, somos 70%, estamos juntos, basta, todos pela democracia, as manifestações nas ruas, tudo isso, pode levar a uma situação de impasse no Brasil? Não, eu acho que não. Acho que as manifestações, somos 70%, por exemplo, são manifestações legítimas. Primeiro que são pacíficas, são manifestos, são artistas, intelectuais, esportistas, população comum, juventude, enfim. Todo mundo dizendo o seguinte, nós queremos a democracia. Isso me lembra muito a manifestação das diretas já. Nós tínhamos vivido um período muito dramático de ditadura, muito violento de ditadura, com pessoas desaparecidas, mortas, exiladas, perseguição a jornalistas, imprensa, e nós superamos a ditadura com muita luta. Nesse momento, a gente tem um grande movimento na década de 80, consolidando o final da ditadura, dizendo que queremos a eleição direta. Nesse movimento, cabia todo mundo. Não eram pessoas que tinham o mesmo pensamento, a mesma ideologia. Eram pessoas que tinham em comum a ideia de cristalizar a democracia. Todos ali cabiam naquele palanque, naquele movimento. Hoje, esse movimento é semelhante. Nós queremos que as instituições sejam respeitadas, que a imprensa seja respeitada, que não tenha perseguição a jornalistas, que não tenha censura sobre artistas. Nós queremos que as instituições funcionem como o Congresso Supremo. Não queremos intervenção militar e queremos a garantia das eleições. Agora, quais os instrumentos, deputado, para isso? Quais seriam os instrumentos para isso, deputado? Para se chegar a isso? Não, isso está na Constituição. Eu acho que o principal instrumento é garantir a Constituição. E aí, eu acho que são manifestos, são abaixo-assinados, são manifestações sempre dentro da lei, dizendo que queremos a democracia. Não aceitamos quem defenda intervenção militar, não aceitamos quem defenda o fechamento do Congresso, do Direito Supremo. Quem assina isso? Você até vai precisar da população, concorda com isso. Ótimo. Isso é uma aliança eleitoral? Não. Isso é uma aliança pela democracia. A aliança eleitoral vai surgir quando tiver a eleição. E a gente quer garantir o direito à eleição. Porque até isso fica ameaçado no lugar que o presidente fala intervenção militar. Mas muitos questionam o fato de não ter grandes lideranças de direita participando desses movimentos, mesmo aqueles que se afastaram do presidente Bolsonaro. Mas tem, você tem o presidente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Você tem diversos... Mas ele não é de direita. Você não colocaria Fernando Henrique como de direita? Não, é bom, eu coloco Fernando Henrique Cardoso como um deputado do PSDB, que para mim está na direita, não está na esquerda, não está no campo da oposição. Mas você tem deputados, por exemplo, do MBL, que é o movimento de direita. Eles mesmo dizem isso, que são movimentos de direita. Eles estão apoiando esse movimento, junto com deputados que são da esquerda. Então, é um movimento muito amplo. Você tem o Armínio Fraga, um economista que está longe de ser um economista de esquerda. E ele está assinando. Você tem movimentos muito amplos da sociedade civil, esportistas, que votaram em diversos candidatos da direita, que estão em um movimento muito amplo. Jornalistas, que não estão nem de direita nem da esquerda, mas que estão apoiando. É um movimento amplo pedindo democracia. Isso é muito saudável em qualquer país do mundo. Só aqui, num governo que tem tanto apego à ditadura, que se sente ameaçado porque a sociedade pede democracia. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. E, deputado, para encerrarmos rapidamente, como é que fica a agenda do Congresso, a agenda de combate à pandemia, a agenda de combate à crise econômica com esse ambiente? Eu acho que essa é uma grande preocupação que o Congresso tem que ter. O Congresso tem que tratar da crise da saúde junto com a crise econômica. Não existem duas crises. Um país que tenha 100 mil mortos, ele não vai ter uma boa saída econômica. Isso não existe. Não existe a possibilidade de a gente cuidar só de uma coisa e não da outra. Isso não aconteceu em nenhum lugar do planeta. Então, nós temos que cuidar da vida das pessoas, principalmente as mais pobres. Esse vírus chega pelo avião, ele chega pelo aeroporto, ele chega numa classe mais privilegiada, mas ele se espalha pelas áreas mais pobres. Esse momento que a gente está vivendo é o momento onde as áreas mais pobres, mais vulneráveis, que têm mais dificuldade de isolamento, que têm menos acesso a saneamento básico e que é mais atingida pela crise econômica, ela é vítima direta da desigualdade do coronavírus. A desigualdade vai matar mais o coronavírus. Então, a nossa agenda no Congresso, e deveria ser a agenda do Congresso, e deveria ser a agenda do governo, é o combate à desigualdade e o acesso das pessoas ao direito à vida. Infelizmente, o governo pensa assim, o Congresso tem conseguido agir e espero que aprofunde essa agenda. Eu conversei aqui com o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Parabéns ao trabalho de vocês. A imprensa é fundamental para a democracia brasileira. Obrigado. Obrigada. Com vocês.